Bota na estilo que cabeça não é Mark E aí, Marra, DJ, faz o sample de guitarra Faz o sample de guitarra Oh, 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 eu sou o DJ, oh, põe-se mixagem pro Marquinho DJ Bravo Faz o sample de guitarra Segura Segura E aí, Marquinho DJ? Ah, de alguma? Ah, de alguma? Ah, de alguma? Ah, de algum motivo. Ah, de alguma? Ah, de alguma? Legenda Adriana Zanotto